Boa tarde pessoal, são 18 horas e 32 minutos, chegou a chuva aqui em junho, após um final de tarde abafado, veio a chuva. E isso aí pessoal, quem não é inscrito no meu canal se inscreva, deixa seu like, sua curtida, compartilhe, se inscreva, agir visual canal, né, para quem não conhece ainda também, né, já pode se inscrever, aperta o sininho para receber notificações, deixa seu like, sua curtida, compartilhe, espero que tenha gostado desse vídeo. Valeu, e até o próximo vídeo, diretamente aqui de Junho Ville, para todos os inscritos do meu canal, também quero agradecer a cada um inscrito do meu canal, né, que segue meus vídeos aí, que eu envio em vez de quando, e isso aí pessoal, valeu.